A meia hora de silêncio frente ao Tribunal Provincial de Luanda, D. Ana Joaquina, serviu para chamar a atenção sobre o estado atual da justiça angolana. Perto de uma centena de juízes e procuradores reivindicaram a melhoria das condições de trabalho e sociais dos trabalhadores do setor. Fazer a justiça é o que é? É dar a cada um o que serve. É dar a cada um o que merece. E dar a cada um o que merece. É preciso que os órgãos a quem foram atribuídas as responsabilidades de administrar a justiça estejam dotados de um conjunto de condições e pressupostos para efetivamente atribuir a cada cidadão aquilo que merece. E isso passa por abordar a questão da estrutura física dos tribunais, passa por avaliar a quantidade de funcionários que laboram para executar as decisões, para notificar as partes, ou seja, para fazer o tribunal acontecer. Se o nosso estado tem três pilares, poder legislativo, executivo e judicial, parece que o pilar do judicial não está de fato firme. O protesto acontece numa altura em que a justiça tem estado envolvida em polémica. Os nomes dos presidentes do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, e do Tribunal de Contas, Exal Gina Gamboa, têm sido citados nas últimas semanas como estando envolvidos em supostos casos de corrupção, peculato, entre outros crimes. Toda a generalização nos leva a erro, portanto dizer que todo o sistema está comprometido, isso não é verdade. A verdade é que a AJA tem acompanhado com muita preocupação esse ambiente que se criou em torno do poder judicial e nós já nos manifestamos sobre isso e o que queremos é que as instituições vocacionadas a darem tratamento a cada um desses casos, bom, trabalhe e de fato não faça em silêncio, que comunique com o povo angolano que quer saber o que é que se passa, não é, respeitando, é certo, os direitos dos envolvidos. Até hoje, o presidente do Tribunal de Contas e o seu filho, Aileda Cruz, foram constituídos argüidos após abertura de inquérito depois de várias denúncias públicas. Exal Gina Gamboa apresentou a sua renúncia ao cargo esta quarta-feira.